Como será que é uma Páscoa australiana, né? Tem muitas pessoas me perguntando sobre isso, mas esse vídeo é feito especialmente para Henrico Lourinho de Lima. Um beijo da tia, meu amor! E aqui eu não poderia recusar de fazer esse vídeo pra você, pra entender como que é a cultura e como que são as celebrações australianas da Páscoa. Jéssica, o que é mais legal na Páscoa pra você? Caça do chocolatinho! Ah, é? E você, Thomas? Eu também! Também, né? Vocês caçam onde? No quintal? Uhum! Sim! Então, aqui existe dois tipos de Páscoa, né? Como existe em quase todos os lugares do mundo. Uma Páscoa cristã, que ama Jesus e celebra a ressurreição dele, e uma Páscoa das pessoas que não celebram a ressurreição de Jesus, mas adoram aquele feriado prolongado e acabam comemorando também da forma deles, tá? Então, vamos começar falando das escolas, né? Porque a Páscoa já começa a celebrar e você começa a aprender sobre a Páscoa desde que você é criança. Então, tem vários tipos de escolas aqui, mas eu vou falar especificamente da escola do governo e da escola privada cristã. Na escola do governo, eles fazem uma celebração muito interessante. Eles pegam um dia que se chama o Dia dos Avós e eles fazem uma celebração o dia todo. E o final dessa celebração é com uma coisa que a gente chama do Easter Hat Parade, que nada mais é que um desfile de chapéus da Páscoa. Então, as crianças pegam um dia daquela semana e decoram um chapéu com todos os acessórios relacionados à Páscoa. Geralmente, eles não colocam nenhuma cruz, tá? De Jesus lá. Mas, geralmente, é relacionado mais ao ovo, ao coelhinho, para aquelas pessoas que não querem falar tanto de Jesus na Páscoa. E no dia que é o dia dos avós da escola, eles têm várias celebrações durante o dia na escola. Os avós vêm visitar os seus netos e eles vão nas classes dos netos. Enquanto eles estão lá na classe, cada avô e avó que vão visitar, eles têm que responder um questionário que as crianças preparam. Geralmente, o questionário é para saber como era a tua escola, vovô, quando era criança. Como que você aprendia? Qual era a sua matéria favorita da escola? Você teve uma professora que você gostava muito? Então, é um questionário que é muito legal, gente, porque os avós interagem com a criança e a criançada, que acabam aprendendo que os avós também eram crianças, né? Que a gente esquece que os nossos avós um dia foram crianças. Bom, talvez vocês não, mas eu esquecia. É muito legal, assim, passar esse tempo com o teu avô e ele te contando como era a escola dele, onde que ele sentava, qual era a matéria favorita. É um momento muito especial entre as crianças e os avós. E depois disso, eles saem com as crianças, as crianças mostram a escola para eles, eles têm liberdade para andar por toda a escola com os avós, mostram onde há a biblioteca, onde há a sala de ciência, onde há a quadra de esportes. E depois tem uma banda da escola, dos próprios alunos da escola, tocando. E durante aquele período que a banda toca, os avós podem tomar café e comer bolos e cafés, que as próprias mães nós fazemos e levamos como voluntárias para a escola, tá? Naquele dia. Os pais também podem ir, vizinhos podem ir, qualquer pessoas podem ir, tá bom? Já teve casos em que os avós dos meus filhos não puderam ir. Aí, o que aconteceu? Eu fui, né? Porque eu não vou deixar meus filhos lá sozinhos, sem ter ninguém, né? E para encerrar esse evento, depois do café, todo mundo vai para a quadra, uma área bem grande da escola, e começa o desfile de chapéus da Páscoa. Durante essa semana da Páscoa, as crianças que os pais pedem para ter aulas religiosas nas escolas do governo, eles fazem uma celebração sobre Jesus somente entre eles. No caso das escolas cristãs, como que eles fazem? Eles têm o dia do avô e da vovó do mesmo jeito, muito legal. Olha que legal, os vovôs e as vovós brincando de handball com as crianças aqui. Muito show isso. Gente, a Austrália é muito família, muito, muito. A família participa de tudo. Aqui estamos, estamos na sala de aula de Thomas. Muito linda. E na sua mesa, ele tem algumas horas. Vou mostrar o que é isso. Só que eles não têm o desfile dos chapéus. E ao invés do desfile, eles colocam corais das crianças cantando. E geralmente as crianças também cantam uma música para Jesus, para celebrar a ressurreição do nosso Salvador. Então, Henrico, agora eu vou falar sobre as famílias. A nossa família é cristã. A gente ama Jesus. A gente vai todo domingo na igreja. Então, a gente espera essa data com muita ansiedade. Porque é uma das datas mais importantes. Porque é o dia que Jesus ressuscitou e nunca mais morreu, né? A gente sabe que Ele está vivo até hoje. E os australianos cristãos, eles vão à igreja no domingo. E tem uma celebração geralmente muito especial para Jesus. E geralmente depois disso a gente almoça e celebra com a nossa família, tá? E nós, os australianos cristãos, e também os australianos que não são cristãos, temos uma tradição que acontece em todas as casas aqui na Austrália, em todas as famílias na Austrália. Que é o Easter Egg Hunting. O que que é isso quer dizer, né? Em português. É a caça aos ovos de Páscoa. Então, assim, as famílias que se reúnem depois da igreja, e as famílias que não vão na igreja, mas se reúnem para celebrar, todas as famílias trazem vários ovos de Páscoa, tá? E aí o que que elas fazem? Elas jogam no quintal. Tá vendo esse meu quintal aqui? A gente pendura na árvore, joga pela grama, onde eles podem ver também. Ovo pequeno, ovo grande. Na verdade, os ovos pequenos são os melhores, porque eles demoram muito para achar. E aí a gente joga por todo lado no quintal. E aí quando a gente volta da igreja, a gente fala... Olha, a caça aos ovos! As crianças correm para o quintal e vão caçar, né, quem coleta mais ovos de Páscoa. É muito animado, e aí eles comem os ovos de chocolate, né? Então, assim, o ovo de chocolate de Páscoa aqui é também muito visto por todo lugar. Thomas, o que é mais importante para você na Páscoa? Jesus. Jesus. Quando ele foi do morto. Sim. Jesus. 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 E eu vou para a igreja e celebrar ele, ele se levantando do morto. Muito bom. Ele se levantando. E depois disso, o que você tem? Chocolate. 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 Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender como que os australianos aqui celebram a Páscoa, tá bom? Se você é cristão e ama Jesus, não se esqueça de cantar um louvor bem alto para ele, né, para celebrar esse dia tão especial para nós, tá bom? Um beijo. Um beijo, Henrico. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.